E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar como usar o Hackfly Mas esse Hackfly eu não vou usar ele no Transformais Porque eu fui banido ontem por tentar fazer um vídeo E não deu certo, mas vou mostrar assim Vou mostrar pra vocês como se funciona ele Deixa eu falar pra um amigo Bom, primeiro pra fazer o Hackfly você vai precisar do Hackfly 1.6 e do Jump Hack 2.3 Vou botar o link na descrição do vídeo Vou botar aqui o plano de fundo Aqui no Windows no original, não sei o que deu nele Mas isso não altera em nada Bom, voltando ao Hack E você também precisa do Fullscreen Qualquer Fullscreen Pra você baixar o Fullscreen Você vai lá no Transformais e abre ele Na tela de login Vai ter uma caixinha escrito Fullscreen Vai ter um rato dentro de uma caixa Você clica lá, ele vai baixar Depois Primeiro você abre o seu Transformais Aqui Deixa ele carregar tudo Clica aqui Pra quem não sabe Você abre o Hackfly E o Jump Hack Porque o Hackfly Ele só faz você voar Você vai precisar pular E usar a barra de espaço E por isso que você precisa do Jump Hack Pronto, Fly Hack Ó, essa caixinha que eu vou dizer que vai tá com Fullscreen Essa caixinha que você clica aqui Bom, o do Hackfly Você vai ter que botar Pera só um momento Depois disso Ele vai pedir No Hackfly Que você aperte 9 Na tela Do negócio Você aperta 9 Ele vai dar uma travada E diz Bom jogo Bom jogo Bom Hack Né, daí pronto Mas Daí vamos deixar esse de lado Agora vamos Opa Acho que o Hackfly não abriu O Jump Hack Quer dizer Ó No Jump Hack Você Vai entrar aqui No transformais Fazer o login e tal E daí Numa sala que você entrar Você clica 3 Né Daí você vai lá Digita rápido Bolt, Camp E daí Inventa um número Uma coisa Clica qualquer número Você vai entrar numa sala E você vai poder jogar O Hack Bom Você precisa Tá com os dois Racks abertos Pra poder jogar Se você sair O Hack Não vai funcionar mais E não use Numa sala Cheia de ratos Use numa sala Com poucos ratos Tipo assim Você vai pular É Disfarça Que você tá pulando É isso Você diz Ai que bug legal Ele diz É legal mesmo Isso sempre acontece comigo Não sei o que Eles vão falar Daí você vai falando com eles Eles vão acreditando nisso Porque os caras são Mais ou menos Burros Nesse sentido Então Não usem sempre o mesmo Rack Vou ensinar como baixar O Matrix E os outros E tal Mas isso nos próximos vídeos Próximo vídeo Talvez é De como ser um chamão Muito bom Que eu vou ensinar Pra vocês E obrigado por assistir Valeu Até a próxima E fui